Aqui nesse canal você já viu muitos detalhes do Tan e do Yuan, que inclusive é um dos vídeos mais assistidos aqui no Garage 360. Hoje eu estou aqui para te mostrar então alguns detalhes do Dolphin, mais um carro da Build, construa seus sonhos. E ele veio aqui para o mercado brasileiro para tirar da liderança esses carros elétricos mais baratos e mostrar que mesmo sendo um carro acessível dentro de um segmento de elétricos, ele pode entregar muito, muito mesmo. Então eu já começo esse vídeo te afirmando, já era para o Renault Vigetec, já era para o Call of Duty RK, já era para o Jack EJS1. Por que tudo isso, Nicole? Por que todo esse drama todo? Isso porque ele é vendido por um preço de lançamento de R$ 149.800, o mesmo patamar desses carros que eu citei para vocês, mas que entrega muito mais em termos de conectividade, conforto e autonomia. Sobre esse último item, para você ter noção, ele consegue fazer até 291 km, isso já seguindo as normas do IMED, tá? Aquela que a gente tem ali a redução de 30% da autonomia, também que eu já comentei com vocês em vídeos anteriores. Mas é só a autonomia que vale a pena? Não, para você ter noção, esse consumo, essa economia faz com que ele rode em média e tem um gasto ali de R$ 11 centavos por quilômetro rodado, bem mais econômico que muito elétrico por aí. Não é só a autonomia que a gente tem que considerar, e sim todo o design, que inclusive é inspirado ali nos oceanos, tem como golfinho a sua inspiração e também a tecnologia, entretenimento e conectividade. Se você já viu nos outros carros da Build, aqui no Dolphin não vai ser diferente, ele tem uma tela multimídia de 12,8 polegadas, giratória, que inclusive tem videogame e karaokê para você aproveitar ali nos seus momentos de parada do carro, tá? Então vem cá que eu vou te mostrar alguns detalhes bem interessantes do modelo e realmente te garanto, sem dúvida e sem medo de dizer, que ele com certeza vai ser um dos elétricos mais vendidos aqui no mercado brasileiro. O Build Dolphin utiliza a e-Plataform 3.0, especialmente desenvolvida pela montadora, para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi do carro, o que melhora a segurança e a autonomia, além de garantir uma experiência de condução inteligente. Outra vantagem desta plataforma é a distância entre eixos de 2,7 metros, que deixa o veículo mais espaçoso internamente. Isso faz com que os passageiros do banco traseiro tenham mais espaço para as pernas. O assoalho na parte traseira também é plano, o que melhora ainda mais o conforto de todos os integrantes. O Build Dolphin EV se beneficia da bateria Blade de 44,9 kWh, que revolucionou a segurança, a durabilidade e o desempenho na indústria de veículos elétricos. Com a recarga a 100%, o Build Dolphin EV roda 291 km, e segundo os dados do Inmetro, é o veículo com melhor eficiência energética disponível no Brasil. Ou seja, ele é o que melhora aproveita a capacidade da bateria com 0,2 MJ por km rodado. A bateria pode ser recarregada de forma simples. Com um adaptador, é possível usar até uma tomada comum de 127 ou 220 volts. Já nos carregadores de alta potência, que estão nos shoppings, postos, estacionamentos e muitas residências, a bateria do Build Dolphin pode ir de 20% a 80% em apenas 25 minutos. O carro tem 95 cv de potência e 18,3 kgfm de torque. Já a aceleração, de 0 a 100 km por hora, é feita em 10,9 segundos, e a velocidade máxima é de 160 km por hora. Como eu falei pra vocês, o interior também tem muita conectividade pra você interagir aqui com todos os ocupantes do Build Dolphin. Inclusive, falando em ocupantes, ele tem um entre-eixos de 2,7 metros, tá? O que equivale a muito SUV média por aí. Então, por mais que ele seja um hatch, conforto não vai faltar aqui no Dolphin. Em termos de design, ele lembra muito o seu irmão, o Yuan. Isso por conta do acabamento e dos tons que a marca empregou aqui no Dolphin, tá? Como o preto, o laranja e o branco. Por mais que eles tenham inspirações bem distintas, tá? Enquanto o Dolphin tem uma inspiração nos oceanos, no golfinho, e isso a gente consegue conferir nos acabamentos, o Yuan tem ali inspiração no dragão chinês. Mas esse conjunto aí de cores é bem semelhante, tá? Então, realmente emprega ali o DNA da montadora. Em termos de conectividade aqui, o que eu preciso ressaltar pra vocês é a famosa tela giratória, tá? Do Dolphin e de todos os outros carros da montadora. Que isso você pode controlar tanto através da própria tela, como do volante. Bem como, é importante ressaltar aqui, a central multimídia já tem, inclusive, comando de voz. Do mesmo jeito que a gente fala ali o Olá Mercedes, por exemplo. Aqui a gente vai falar Hello Bid, Hi Bid. Pra você ter esses comandos de voz, como, por exemplo, acionar o ar-condicionado e abrir as janelas, bem tranquilo. E outra questão muito importante de ressaltar é o sistema NFC do carro. Ou seja, você não precisa da sua chave pra entrar no veículo. Isso pode ser feito através de um cartão ou de um simples anel, que ao encostar ali no retrovisor externo pode destravar. Mas é importante ressaltar que esse item, no caso, não tá ali como item de série, tá? É o opcional que você tem que contratar ali com o seu concessionário à parte. Pra finalizar, é bem importante dizer também que a central multimídia já tem ali a conectividade com o seu smartphone, através do Android Auto ou do Apple CarPlay também, o que vai facilitar bastante o seu dia a dia. Mas também tem o aplicativo da própria montadora, que também vai te ajudar em tudo que você precisa. A marca chegou pra ser bem competitiva em relação aos demais carros vendidos aqui no Brasil, entregando muito mais pelo mesmo preço. Eu mesma tinha especulado preços ali entre 170 mil a 200 mil reais. Colegas jornalistas também entraram nesse leilão e todo mundo errou. Por 149.800 você consegue levar muito mais pelo mesmo preço ali de outros carros elétricos que não te entregam nada disso. Pra você ter noção, aqui só pra gente finalizar, até cara o quê e videogame você tem aqui nos seus momentos de lazer. Realmente é muito mais que um carro. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns detalhes bem interessantes do Build Dolphin, tá? O mais novo carro elétrico da Build aqui no mercado brasileiro, que com certeza vai desbancar muito elétrico aí. Afinal, ele entrega muito mais pelo mesmo preço. Eu vejo você no próximo vídeo. Claro, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou do modelo. E vejo você. Até mais. Tchau.